Música Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Fala o Tentic Games E essa vez aqui pessoal trazendo pra vocês mais um episódio Da nossa série junto com a Mi Aventura Maluca E aí Mi, tudo bem? E aí pessoal, me falando, preparados para entrar pelo cano de novo? Nossa Mi, eu já tô querendo Eu tô muito curioso pra conseguir todas as alavancas Que o Ferreiro não conseguiu E maninhos e maninhas, eu queria pedir uma coisa Pra vocês Galera, se vocês puderem Mandem esse vídeo aqui pra algum amigo seu E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Vamos tentar fazer com que A nossa família cresça cada dia mais E deixa um gostei no vídeo Se você ainda não deixou, né Mi? É isso aí gente Por onde que a gente desce, TT? Mi, eu tô achando que a gente vai ter que fazer a famosa Pula e só vai Ai minha nossa Será que eu vou quebrar a perna? Vou tentar Ai, sobreviveu Ai meu coraçãozinho, tô viva Mas... Ó, ele tá ali perguntando Se a gente já encontrou Com as quatro alavancas Mi, olha lá, vai lendo os textos aqui que eu vou dar uma olhada nos baús, ok? Beleza Ó, encontrei uma aqui Então, é que assim ó A gente tem que escolher sim ou não A gente já tem as quatro? São textos diferentes Então eu só tenho duas, Mi Só duas Então é o texto não Aham, pode ir Deixa eu dar uma olhada aqui Consegui entrar na pirâmide e pegar as alavancas Agora só preciso achar as outras duas Para conseguir abrir a porta Tá Mas e aí? Ah, então tá certo Porque agora ó Eu tô com as duas alavancas na minha mão Que é o certinho Pode... Pode vir comigo, Mi Beleza, deixa eu apertar aqui Ah, não tô gostando disso Nossa, já tem esqueleto Ih, tem ele zumbi Ih, tá atirando pra gente Ah, Mi A gente tá do lado de fora da pirâmide Da pirâmide Ah, de certo é pra gente voltar, entendeu? Aham, encontrar Pra tipo, ah, vocês não acharam as alavancas Então voltem pra tentar achar Acho que é isso Ok, peraí Mata o zumbi Mas onde será que tá, TT? Não faço a mínima ideia Eu vou aproveitar essas lãs aqui Que a gente conseguiu Dentro dessa pirâmide E vou fazer uma escada Pra gente ir subindo pra cá, ok? Tá bom Vem me seguindo Ah, onde pode ser que tenha mais alavancas? Pior que não tem nenhuma escada aqui decente Vai acabar minhas... Todas as minhas lãs Ah, que coisa Peraí, ó, Mi Vem... Que hora que a gente nem poderia tá quebrando os blocos, né? É, então Por isso que eu tô, ó Tentando arranjar o melhor jeito de fazer um caminho aqui pra gente subir Pera, coloca aqui Beleza Ah Ok Tô te seguindo Tô chegando no topo já Tá quase Ah, é Ah, não Chegando no topo Mirelle que tá a fazer os negócios, né, Tietê? Ele esquece com quem ele tá lidando, gente Ele esquece que ele tem uma amiga pateta Me... Ah, ferrou porque acabou todos os meus blocos E tu não conseguiu chegar no topo? Ah, não Mas, ó Isso daqui é areia Então é bem fácil de quebrar Pode vir... Ah, menos mal É bem tranquilo Pode ir subindo aqui Que a gente vai encontrar as últimas duas alavancas faltantes Pode ir quebrando as areias e subindo também, tá, Mi? Tá bom Vou fazer isso então Ó, eu vou me aventurar aqui Porque eu tô encontrando... Achando alguma coisa diferente aqui na frente, galera Vamos ver o que é isso Pode ser que tenha uma alavanca aqui escondida Será? Pois é Ou será... Será que a gente perdeu alguma alavanca lá na vila do Cocô mesmo, Tietê? Nossa, eu acho que não, Mi Porque era por aqui o caminho, né? Que o ferreiro não tinha encontrado nenhuma Olha, começou a nevar no deserto Como isso é possível? Eu não faço a mínima ideia Só em Minecraft, gente Só em Minecraft Mi, eu tô perto aqui do oásis procurando Corações recuperados, pelo menos Boa Eu tô vendo aqui se perto do oásis tem alguma chance de ter... Olha aqui, Tietê Ah, não Isso aqui é onde a gente já foi Será que a gente esqueceu alguma lá embaixo? Mas o caminho já nos jogou aqui e falou Se vira, encontre quatro alavancas Estou tentando encontrar elas por aqui, né? Pois é Calma, galera Difícil esses puzzles que não tem resposta E se pista nesses mapas, gente? Ajuda a gente, por favor Porque precisamos encontrar as outras alavancas, né? É verdade Ó, a não ser que uma... Ó, eu tenho três se eu tirar essa alavanca daqui de baixo Beleza? E ó, e tem aquela lá também, né? Que é aquela de fazer o dia virar noite Pra setar o spawn Eu vou fazer o seguinte, ó Pera aí, Mi Eu vou voltar ali no X E eu, se eu não me engano, tenho uma alavanca aqui dentro também Que eu cheguei a encontrar ela Usei e não peguei ela de volta Nossa, quase morri aqui no caminho Pois é, porque pode ser que não sejam alavancas assim Dropadas ou em baús Pode ser que sejam alavancas Do próprio... Galera, a gente teve um pequeno problema técnico com a voz da Mi Mas já conseguimos encontrar as quatro alavancas Eu voltei lá dentro da pirâmide e peguei ela Mi, vamos voltar então pra dentro do esgoto? Vamos Agora que foi uma hora subindo esse... Mas a gente não tinha que ler aquele livro, Serata, ter que dizer o sim? Ah, verdade Mi, volta lá na pirâmide e pega os... Ah, a gente encontrou sim, encontramos Porque vai que ele diz alguma coisa pra gente, né? É, ok Mi, faz o seguinte Vai lá buscando o livro do sim Você sabe chegar lá de volta? Eu acho que sei É aqui por dentro, né? É, só quebrar essa entrada de lã da pirâmide A entrada vermelha Que eu já vou descendo aqui Aí qualquer coisa você dá TP em mim, ok? Beleza Nossa, tem um zumbi bem aqui Toma cuidado, Mi Ah, tem muitos Caramba Você é aniquilada por zumbis Tem cinco zumbis aqui, TT Pera, vou ter que te salvar Mi barra, TP Ah, morri Ai, morri Nossa, agora quando eu cheguei Encontrei todos os zumbis aqui dentro Ai, ai É, então Acho que são cinco Eu tô chegando aí Beleza Eu cheguei aqui já no baú do sim Dei TP em você E tô aqui, ó Vamos lá Consegui Encontrei todas as alavancas Agora só preciso voltar e abrir aquela porta Aquele demônio jacaré Com certeza Por trás do sumiço do Clayton É, do Clayton Preciso derrotá-lo e resgatar meu querido amigo Então, Mi Era só isso Eu tava no caminho certo Puxa vida Galera, eu vou voltar Quando eu chegar lá na porta eu volto Porque o caminho é longo Pera aí De frente pra porta, Mi Vou colocar aqui as quatro alavancas Aqui, hein Ai, boa sorte Eu tô com medo do que vai sair daí de dentro Pera aí, ó Uma alavanca foi colocada Ativei ela Outra alavanca Ativada Próxima alavanca Ativei E aqui Ativei Nossa Sai de perto Sai de perto Mi, pode vir O que que tem aqui dentro E vamos descobrir agora Posso ir? Pode vir Vem olhando comigo Fica com o seu arco e flecha também com você Nossa, é um labirinto Ah, e agora, Tetê Pra que lado a gente vai? Isso aqui tá parecendo o labirinto do Minotauro Nossa, Mi Eu acho que vai ser algum monstro que vai aparecer do nada aqui, Tetê Eu tô te seguindo Porque eu não quero me perder de ti Não, pode vir comigo Eu só que uma coisa Eu detesto labirintos Porque são grandes E você fica passando pelo mesmo lugar várias vezes seguidas, sabe? Nossa Sim Isso aqui dá um nervoso, gente Porque é difícil de achar as coisas Ainda mais sem indicação nenhuma Pera aí, ó Mi Minha intuição está me levando pro caminho certo Ó, e tu sabe Vocês sabem bem que o Tetê tem esse sentido, né? Vocês assistiram o Ripula no nosso canal Com o Tetê acertando as coisas tudo Olha a minha intuição me levando pro lugar correto, hein? Gente Já vi um esqueleto Tem monstro ali? Tem, pera aí Ah, é um nobe Tá Eita, não deu certo Morre, esqueleto Ah, agora sim consegui atacar a flecha nele Beleza, mais uma Matei Pode vir, Mi Vem me seguindo Mais uma vai Cara, olha o tamanho desse corredor O criador desse mapa gosta de fazer coisas longas, né? Tipo, subidas longas Corredores longos Tudo muito longe Coisas complexas, né? Tudo muito bem elaborado aqui Olha a minha intuição Me levou no lugar realmente certo Eu espero que seja aqui, né? Eu acho que com essa escada com certeza deve ser Ah, não Já passa aquele corredor gigante Agora é uma subida infinita também aqui agora pra gente passar Meu pai amado Galera Eu, depois que pausei aquele vídeo Fiquei junto com a Mi Tentando encontrar a combinação correta de mil alavancas Que a gente tinha que acertar pra abrir aquela porta E, Mi, finalmente conseguimos Ah, não É sério O criador desse mapa Por que você... Os seus neurônios vêm dos vivos É Ele gosta Ele gosta muito de alavancas Não é possível Ah, Mi Olha aqui Aqui tem a história parte 11 Pega aí pra você ler E eu vou colocando aqui de novo Tá, pega mais flechas Tá, peguei Coloquei aqui, ó Já estou ouvindo o granito estridente desse demônio Ele chama por meu nome Ele exala um cheiro horrível de enxofre Me sinto como se estivesse no inferno Ele me chama e diz pra eu ir enfrentá-lo Que se eu quiser salvar o Clayton Eu deverei matá-lo Pois ele está perdendo o caminho pelo qual eu deverei ir Eu olhei pra uma pequena fresta na parede e o vi Ele realmente assustador Um jacaré enorme Com dentes extremamente afiados e prontos para me dilacerar Rasgar todo o meu corpo numa única mordida Não quero virar o moço desse maldito demônio Preciso matá-lo e encontrar o Clayton Gente, que dilema, hein? Nossa, tudo isso pra encontrar E até agora a gente não sabe quem é o Clayton, né? Galera, olha aqui o tamanho Não sabe A gente não tem a mínima ideia Olha o tamanho do jacaré, Mi Caraca, é muito grande Nossa Cadê o jacaré? Aqui, ó, na nossa frente, olha Nossa, Tetê Olha, Mi Esse é o famoso cara que está por trás de todo Demônio O jacaré é um demônio Mas enfim, né? Nós temos que lutar com ele, galera Pra conseguir libertar o Clayton Então, Mi, eu acho que é atirando flecha ali, ó Naqueles negocinhos na... Tem que cuidar aqui o Creeper, ó Tem um Creeper que está querendo desexplodir Olha, ele dropou quando eu acertei aqui dentro Deixa eu... Ele dropou aqui uma lã Calma, tem um Creeper diferente dentro dele Ai, meu Deus Nossa, será que ele é comedor de Creepers? Olha, ele está... O outro Creeper é atrás da gente também Mi, espera aí que tem um Creeper bem aqui embaixo, ó Tá Limpa aí a nossa barra, Tetê Eu vou tentar matar aquele outro ali que está distante Uai, caiu Nossa, caiu dentro dele Pera, Mi, eu estou dentro da boca do jacaré Ai, meu Deus Não, Tetê, tu vai ser engolido Nossa, tem todo... E agora? Tem todo o sistema de redstone aqui Será que é caindo lá? Ai, gente Será que a gente vai para o estômago dele? Pera, Mi Fica aqui rapidinho que eu vi um botão aqui do lado do jacaré Que eu quero ver se dá para acertar ou não isso aqui, ó Pera aí, vamos apertar isso Vamos ver o que isso me dá Aí, dropou outra lã para mim Ganhei outra lã vermelha Deixa eu pegar ela aqui Eu não estou que bom para sentir menos sobre isso, Tetê É, pode ser... Eu também não, Mi Pode ser que aconteça alguma coisa por agora Está escutando uns barulhos de redstone? A gente não tinha que ler o outro livrinho? Ah, pode sim Verdade Tem um livro ali dentro Bom, vai pegando enquanto eu vou ativando esses botões aqui, ok? Tá Deixa eu ver se ele nos fala alguma coisa por aqui Deixa eu dar uma olhada Livro número 12 Logo no primeiro segundo em que eu vi Vi que ele era mais assustador ainda do que parecia pela pequena fresta Ele continuou me provocando para ir enfrentá-lo e salvar o Clayton Vi que ele tem pequenas protuberanças que parecem ter aparência de madeira Talvez ela seja nos seus pontos fracos, Tetê Onde que tem isso? Ah, então, Mi É os botões que eu estou apertando aqui, ó Já consegui Ah, eu achei Aqui na lateral, ó Tem mais, Tetê Aham, sim Eu já apertei três botões já, Mi Eu estou só vendo se aqui atrás Na parte da cauda Aqui, ó Na cauda dele tem Tem mais um aqui Peraí Ok, apertei Beleza, mais uma Consegui quatro Tá, também apertei um aqui Opa, tem mais um aqui também Deixa eu ver aqui Estou indo também para um outro lugar Aqui, apertar mais um botão Tá, consegui Consegui mais uma lã Não sei o que essas lãs nos dão Mas tudo bem Vamos coletar, né Vai apertando Em volta aqui na lateral dele Eu já apertei todos os botões possíveis já Tanto que eu consegui quatro lãs vermelhas É, eu também apertei aqui nos meus Nas minhas laterais Será que agora... Eu vou ver só um negócio aqui Que eu ouvi muita redstone Tocando no mesmo lugar Eu vou dropar essas redstones aqui Lá embaixo Será que vai dar alguma coisa? Ih, será que vai explodir alguma coisa, Tete? Mi, eu estou muito... Eu quero muito arriscar e descer lá E ver o que tem lá embaixo Calma aí Nossa, tem um negócio aqui bizarro Calma, galera Vamos ver o que... O que é aquilo... Aquela coisa dele ali embaixo Ai, vou morrer Nossa Não, Tete, não morro Não, não morri Mi, pode vir Nossa Pode ir pro estômago? Pode vir Aham, eu tentei Eu achei que era um pistão Tanto que eu dropei essas lãs aqui, galera Nele Vou pegar de volta Deixa eu ver Gente, o que é isso? Socorro, é água É água É o estômago dele Olha, tem um peixe E tem a história final Mi, pode ler Eu acho que isso daqui é o Clayton Que legal Será? Vai Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos ver Finalmente encontrei o meu amigo Clayton Meu querido atunzinho de estimação Nunca mais vou levá-lo comigo Quando for largar um barro Gente, o que é isso? Pois não quero correr o risco de perdê-lo de novo Pois ele é o único que me ouve e me entende Ainda bem que ele não sofreu nenhum arranhão Agora vou voltar pra casa com meu amiguinho Pois já está quase na hora do meu desenho preferido As princesas do mar Eu e Clayton vemos todos os dias Estou feliz novamente Pois meu amigo está comigo Gente, sensacional Gente, conseguimos Conseguimos Obrigado por ter jogado Espero que tenham gostado Esse mapa foi feito todo bloco por bloco E deu muito trabalho Cara, ficou muito legal Muito maluco essa aventura aqui Conseguimos Olha o Clayton na minha mão aqui, ó Galera Esse era o Clayton o tempo todo Salvamos ele de um jacaré Mas é isso, família Se tiverem gostado Não se esqueçam de deixar um gostei Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora Se inscrevam no canal da Mi Um grande abraço E é isso É isso aí, gente Um grande beijo pra vocês E like, favorito sempre Tchau